Não ouviu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós O que Deus preparou para nós Mãe, a minha pode sonhar Mãe, meu filho vai voltar Pai, na mesa o pão não vai faltar Não vai faltar Promessas se cumprirão Pensão se seguirão E o que passou, passou O novo de Deus chegou 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 A minha Deus chegou Amém. Amém.